Vamos lá! Primeiro item da nossa lista. Tubarões que se alimentam. Na verdade, não é que eles se alimentam. Eles simplesmente não gostam e comem cobras venenosas. Pois é, adivinha onde? Austrália! A Austrália tem tubarões comendo cobras venenosas. É isso mesmo que você ouviu, cara. Porque isso é Austrália. Eles nunca estão satisfeitos com nada. Tem muito tubarão lá, que são os tubarões tigre. Ele é conhecido como uma lixeira do mar. E nesse lugar, tem muita cobra marinha. E eles não se dão bem. As cobras marinhas lá, e os tubarões tigres, não se dão bem. Eles se odeiam. E eles não convivem em harmonia. Então, vira e mexe, eles se atacam. Só que o veneno dessa cobra não causa nada no tubarão, olha só. E a gente tem uma imagem aqui, ó, capturada por câmera. De um momento que um tubarão se aproxima pra atacar essa cobra. Olha só. Tudu. Tudu. Caraca. Vai sobreviver ou não vai? Eu acho que não vai. Sobrevive de jeito nenhum. Virou pra ter. Será? Vamo ver. É o Neymar, amigo! Dibrooooooo! Dibrooooooo! Então, mas é que na verdade tinha um aparato aqui, ó. Da equipe que tava estudando lá. E esse aparato protegeu a cobra, ó. Na hora que o tubarão morde... Ele morde o ferro, ó. Clá! Aí, tá vendo como é que o ser humano é podre? Por que que o ser humano é podre? Pediu o tubarão de comer o papá dele. Pois é. O próximo aconteceu no século 16. Então, a gente não tem foto aqui pra mostrar porque, infelizmente, né, não tinha. Mas foi um caso documentado pelo médico francês chamado Guillaume Rondelet. E esse cara, ele gostava muito de estudar os animais marinhos e tal. Ele fez vários estudos de secô, vários bichos e tal. E numa dessas, ele encontrou um tubarão branco. Que vocês sabem que é o maior tubarão que tem, né? Com a mordida mais forte da natureza. E ao abrir esse tubarão branco, ele encontrou uma armadura medieval completa. Hã? Pois é. Uma armadura medieval. Olha só, ele achou uma... Não é essa aqui que ele achou, tá? Essa aqui é uma armadura ali, sei lá, em Vilar dos Teles. Não tem nada a ver com coisa. Só porque foi uma armadura dessa que ele achou dentro do tubarão. Como é que pode, né? Que tubarão é esse? Tava em Hogwarts. Que que esse tubarão fez pra conseguir engolir? Na verdade, ele engoliu um... Esse era o cara, tá? O médico. Ele engoliu um guerreiro inteiro. Ele comeu o guerreiro inteiro. Tem essa foto aqui, ó. Essa foto aqui ilustra o que aconteceu, tá vendo? Ele engoliu o cara todo com armadura e tudo. E segundo o próprio médico francês, provavelmente isso matou o tubarão. Falando em encontrar alguma coisa dentro do tubarão, olha o que aconteceu na Malásia. Uma mulher, lá na cidade de Klebang, na Malásia, ela foi na feira pra comprar tubarão filhote. Pra poder fazer um guisado. Essa mulher comprou o filhote tubarão, que vende assim, ó. Vende nas pranchinhas ali do supermercado, na feira e tal. Chegou em casa, quando ela foi preparar o tubarão, né? O filé, ela foi cortar. Ela achou, simplesmente, um medalhão português do século 16. Tem aqui a foto dela, ó. Olha isso. O nível da cagada dessa mulher, cara. Isso valia grana? Deve valer, né, Bruno? Pertencia a um soldado português, lá por volta do ano 1500. Nas expedições internacionais de Portugal pra conseguir expandir o território. E aí eles usavam esses medalhões como proteção divina. Enquanto eles invadiam, conquistavam, torturavam e matavam as pessoas... Dos... Dos seus países. Hãããã... Entendeu? Deus protegia. É meio errado, né? É um pouquinho errado, né? O próximo caso é o seguinte. Tem um tubarão que come outro tubarão. Como é que pode um negócio desse? Cara, cadê a lei do mar? Em 2016, filmaram um tubarão tigre de 2,20 metros, comendo um tubarão listrado. Lá no aquário de Seul, chamado C-O-E-X. Aí temos aqui a imagem do que aconteceu, olha aí. O tubarão dentro do aquário ficou com fome e comeu o outro tubarão. E as pessoas embaixo, tudo vendo. Isso foi ao vivo, com o aquário aberto. Imagina, tu leva teu filho, tá ligado? Aqui, meu filho, o mar. Olha lá, olha a imagem. Imagina, cara, tudo tá no aquário de boassa, de repente, olha lá. Tubarão comendo o outro, cara. Em primeiro lugar, nós temos o grande confronto dos mares. Esse é o grande confronto da natureza, que é o tubarão contra o crocodilo. É tipo o alien versus predador da natureza, sério. Na verdade, gente, por incrível que pareça, se você fizer a busca no Google, Crocodilo versus tubarão, você encontra quase todas as imagens sendo o crocodilo comendo tubarão. De fato, o crocodilo é mais forte que a maioria das espécies dos tubarões. Então, você encontra muitas imagens, tipo essa. Você tá com uma leve censura aí, pra vocês não verem, né, as partes mais gráficas. Mas você vê crocodilos realmente comendo tubarões. E aí, ó, os crocodilos são fortes que eles também comem outros crocodilos. Entendeu? Os crocodilos são um bicho muito esquisito. Eu queria ser um crocodilo. Queria, Bruno. Porém, em 2013, lá na África do Sul, lá em Santa Lúcia, eles encontraram uma cabeça de crocodilo enorme no meio da praia. Cabeça do crocodilo. Olha o tamanho. Isso é só a cabeça do crocodilo. Solta. Com um corte limpo, assim, tipo... E aí, todo mundo ficou. Que diabos aconteceu? Até os especialistas chegarem à conclusão que realmente foi um tubarão branco imenso, que vive lá em Santa Lúcia, que simplesmente comeu crocodilo deste tamanho. Como? Eu queria imaginar como que isso aconteceu, mano. Dentro d'água, um tubarão do tamanho desse estúdio contra um crocodilo do tamanho desse estúdio e ninguém filmou. Não tinha um peixe com um iPhone lá, mano, pra tirar uma foto? Aí, vamos lá.